Fala galera, como o multiplayer de Bloodborne, em especial o PVP, é a minha parte favorita do jogo, não só de Bloodborne como todos os jogos da série Souls, eu decidi que eu vou fazer mais vídeos a respeito disso, então aqui eu vou fazer um vídeo, depois eu corto toda a cena de loading e até encontrar alguém para invadir, e eu vou fazer esse vídeo só com as invasões mesmo, só que não vão ser invasões normais, são invasões com estilo que eu estou planejando. Eu estou com uma tática aqui, usando o osso do antigo caçador e o casco fantasmagórico, e o conjunto dos meus equipamentos, para tentar invadir a galera e matar eles no contra-ataque. Vamos ver se vai dar certo, aí eu vou compilando tudo o que for dando certo, já achamos um ali, vamos para o pau, vamos ver como que eu me saio. Vamos ver como que eu me saio. É, eu acho que deu certo. É, começamos bem o vídeo. A primeira tentativa deu certo. Fica mais bonito assim o PVP, né? Fala aí. Pela rainha? Ei, filho, não vou atacar você enquanto você está assim. Vamo. Ah, vacilou demais, velho. Devemos levar o sangue para a nossa rainha. E esse é o sinal que eu faço. E esse é o sinal que eu faço. E esse é o sinal que eu faço. E esse é o sinal que eu fiz aqui. Mais sangue para a nossa rainha Não é uma olhada Não é uma olhada Ah, que delícia A rainha Manda lembranças Que o sangue viu Prospere Ah, o cara tá querendo fugir Se matou Meu Deus do céu Tudo isso é medo Do meu ataque visceral Tudo isso é medo Dos céus da rainha Vamos deixar ele Enfrentar os Yeti lá vai Não gosto de injustiça Vamos sentar e assistir E aí 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 Boa noite.